Estamos de volta com o modo sem volta, ó, de volta sem volta, agora que eu me liguei que eu faço trocadilho, nunca foi de propósito E hoje a gente vai jogar com a Hebe, que muitos de vocês pediram O estilo de jogo da Hebe é diferente, né? Ela tem o estilo de jogo de luta corporal, acho que por isso que vai ser um personagem bem legal As características dela são Cure em Abate, corpo a corpo, a Receita de Melhoria, corpo a corpo já aberta E a linha de Melhoria de Lutador, certo? Então, vamos começar essa gameplay, a gente vai conversando um pouquinho sobre as nossas impressões Mas queria mais uma vez agradecer vocês pelo feedback com essa série, né? É um conteúdo que foi muito raiz, mano, tipo, né? Sou eu jogando, me desafiando e tal, isso aqui eu gosto demais de fazer Então agradecer pelos comentários, pelos feedbacks Lembrando, se você quiser ver outro personagem, mande aí Eu acho que os que eu mais queria cobrir, eu já cobri Então, nossa, reforço, já logo de cara Então, agora vai de vocês, por exemplo Ah, não, quero ver mais personagens, eu não, Pati, quero que você aumente a dificuldade Eu tô pensando em jogar no difícil também Ao mesmo tempo que eu tô cobrindo o Pau World Tá bem legal E essa semana tem mais um joguinho aí pra gente cobrir Então, assim, o negócio está completamente maluco Mas eu tô feliz demais, certo? Bom, o negócio com ela é o seguinte, né? Ela começa aí com arma, tijolinho, pá Mas o mais importante da gente ter noção da Abby É a linha de corpo a corpo dela, né? É uma vantagem muito forte E aí, ó, a gente já começa aqui, ó Eu vou te falar aqui, mano, de todas as vezes que eu joguei com a Abby Ela sempre começa com o... Com uma arma corpo a corpo já disponível logo de cara, tá ligado? Beleza, já começamos daquele jeitinho, né? Opa, temos uma recompensa pra pegar, vamos lá Na escrivaninha Na escrivaninha Ela está na escrivaninha Oi, excelente Ai, cacete Ai, ai Me lascou, mano Foi sujo, hein, mano Nas costinhas foi sacanagem Ai, quase fiz o depósito Tá bom, mano Eu estava mandando muito bem Ia ser uma bela nota S Mas aí tomei tiro nas costas, né? Isso foi bem cruel Mas a gente sai com o medkit do mapa Que é o que eu ia entregar Então pelo menos a gente... Foi os tiros, cara Foi a penalidade do dano Se não fosse o dano Eu teria ido muito bem, cara Porque a gente jogou muito bem Boas esquivas Finalizações corpo a corpo A gente mandou bem demais Mas tudo bem Faz parte, né? Vamos agora Dependendo do mapa A gente vai ter bastante vantagem Em utilizar bem O corpo a corpo da Hebe, né? Mas eu acho que é super importante A gente fazer já a melhoria da arma Corpo a corpo Vamos começar se curando, né? Eu acho que é poucas ideias aqui A princípio E vamos ver o que a gente consegue Já comprar Porque um dos problemas Que a gente tem É a arma Aliás, eu não vi a boss fight, né, mano? Vamos ver o que a gente vai enfrentar Nessa brincadeira aqui Rei dos ratos É o vilão da Hebe, né? Eu acho muito legal ser o rei dos ratos Porque é um personagem É um vilão, né? Um inimigo Que eu acho que é... Nessa hora, assim Eu tava jogando com a Hebe, né? A gente tá tendo aquela história com ela E eu acho que foi o rei dos ratos Que realmente clicou Pra eu gostar da Hebe É, a gente, mano A gente tem muita raiva da Hebe No começo desse jogo, né? E eu acho bem legal O fato de que Na hora que a gente Que a gente começa Ela começa a cuidar do Lev, né? Então isso também é importante Pra gente e tal Mas eu acho que Pega muito pra capar, assim A boss fight final, né? Eu vou pegar Eu não sei se eu pego A receita da bomba de PVC Ou se eu compro já As bombas de PVC, mano Acho que a princípio Eu vou comprar Acho que eu vou comprar a receita Que a gente vai precisar usar Contra o rei dos ratos, né? Então até lá A gente vai pensando Eu vou comprar a receita E já vou comprar algumas É isso Eu vou gastar um pouco Dos meus recursos Muito cedo Mas eu acho que talvez Seja interessante, né? Então a gente tem aí Um ataque ali E embaixo a gente tem Ah, deixa eu ver Se eu tenho melhoria Pra já fazer com ela também Melhor, né? Curem acerto corpo a corpo Então meus ataques corpo a corpo Recuperam uma quantidade de vida Daqui a pouco a gente consegue Pegar ímpeto E vai ser interessante Também pegar o ímpeto, né? Bom, vamos seguir A gente tem duas opções Um é caçada, né? Então eles vão vir E o outro é o ataque O assalto Vamos ver pelo caminho depois A gente tem um ataque de infectados Uma captura E o desconhecido aí em cima Mano Por padrão A gente costuma fazer O caminho do desconhecido, né? Aqui vai ser uma missão bem difícil Aqui vai ser uma mais tranquilinha Calma aí, gente Rapidão Agora eu vi um barulho e assustou Então, aqui a gente tem uma muito fácil Esse que é o problema, tá ligado? Eu acho que talvez até a linha de baixo aqui De 2.65 Fosse mais legal de fazer Porque a gente tem uma resistência E um captura Mas tem o desconhecido Vamos pensar até lá A princípio a gente vai fazer O caminho superior mesmo É o que tá me parecendo Mais interessante ali Vamos pensando na build Conforme a gente for construindo O personagem aqui A gente vai vendo, né? Mas enfim Eu acho muito legal O fato da gente ter Se apegado a Hebe Por conta da dificuldade, né? A jornada dela é realmente Muito bruta Ai, de waves, né, mano? Vai ser legal, pô A gente dá tiro Pra acabar com os caras Que estiverem armados Era infectados aqui Eu nem lembro Não seria de tudo ruim Se fossem infectados Não, precisa achar a lâmina, velho Deixa eu ver se eu acho Mais lamininha Porque a gente precisa Tunar a arma Arma de combate, tá ligado? Ficar single hit Não, são WLFs Não tem nada aqui Ai, bosta Oh, louco Ah, que isso, cara? Não foi meu mesmo isso aqui, hein? Ai, tá todo armado Nossa, eu dei mal demais, cara Que loucura Tipo, eu quero brigar na mão Tá ligado? E aí os caras não estão deixando, velho Nossa, eu masquei muito, mano Que fita Tem que jogar mais de boa com ela, né? Agora rolou até a melhoria da arma Isso aqui é um negócio Que eu preciso usar com frequência, né? Nem dá me curar, na real Fico meio burro agora Literalmente a vantagem A melhor vantagem dela aqui É a cura com o ataque melee, né? Bom, então os quatro em cima Eu tenho uma tijolada Deixa eu fabricar um kit médico já Tá, não é o que eu queria fazer Mas tudo bem Tem alguém no andar de baixo Vamos ver se consigo circular e pegar ele Nossa senhora, tá Quero aquele outro tijolo que tava ali Só na tijolada, hein, mano Não enxergo, mano WDF dando aquele trabalhinho pra gente, né? Esse aqui eu acho que vai vir pro soco, hein? Tá, vou ter que jogar um pouquinho mais na moral com ela mesmo, né? A Hebe, eu não acho a Hebe tão boa quanto outros personagens, tá? Ela tem essa vantagem do melee Mas como vocês viram, né? Tipo, os caras vêm muito armados É um problema meio grande e tal E na boss fight final Eu não vou sair dando porrada no rei dos ratos, né? Então, de maneira geral A gente acaba numa desvantagem até, né? Quando a gente tá jogando com ela A gente vai dar uma forçada Beleza Eu tenho que matar cachorro, velho Mas tudo bem Tá, forcei Essa pistola dela tá muito ruim Eu não vou usar isso aqui até o final, não Precisa realmente repensar a nossa estratégia Talvez eu precise fazer uma estratégia de dinheiro aqui, hein? Tentar farmar um dinheirinho até o final Porque senão vai azedar, mano E tipo, o negócio é esse Beleza Tipo, você dá os milis São fortes e tal Você economiza recursos Mas é que é a hora que vai pro tiro É muita desvantagem, né? Vou ter que raciocinar melhor Não tô mandando bem nessa run, não E pra enfrentar o rei dos ratos A gente precisa estar bem equipado, né? Explosivos e tal Rank B Foi, foi Fui meio mal de EB, mano Não tô, não tô feliz com o meu desempenho, não Vamos tentar melhorar aí Ver se a gente consegue Melhorar essa nota, né? Beleza Será que bem essa aqui é pouca moeda, né? Melhorou a linha de vigilância Mas eu vou provavelmente focar no... Na trocação, né? Temos receita de faca e temos suplementos, mano É aquilo Eu vou economizar recurso mesmo Eu acho que não tem melhoria nenhuma Pusando a minha arma aqui nesse caso, né? Capacidade e coisa Senão eu não vou gastar peça com isso Não vou gastar nada O máximo que eu vou fazer é com seus upgrades mesmo Velocidade de movimento no modo de escuta Clareza no modo de escuta Até seria legal, mano Dar uns bônus pro modo escuta da EB, né? Mas tudo bem Minha arma tá meia bunda Tá tudo meia bunda, mano Partiu, vamos lá Fazer mais um medkit por via das dúvidas E tentar jogar mais de boa mesmo Tentar garantir uns pontinhos, né? E é isso, mano Esse aqui é o caminho que a gente vai fazer agora A gente vai ter... Tem um bloqueio de arma de duas mãos A vida inimiga tá aumentada É um ataque de infectados, né? Então, eles vão vir em ondas O conhecimento inicial que eles têm Varia por confronto, ok? E aí depois a gente vê Mano, o caminho de baixo Tá me parecendo muito melhor, né, velho É o mais... E é difícil, tá? Porque vai ser uma resistência E vai ser uma captura Mas eu acho que vai ser o caminho melhor Infelizmente, acho que a gente não vai fazer O caminho misterioso, hein, rapaz? Porque senão eu acho que não vai rolar, mano Senão eu não vou chegar Bom, forte o suficiente Pra enfrentar o Rei dos Ratos, mano E mais uma rebante do Rei dos Ratos aí É um negócio preocupante, né? Bom, bora lá Vamos ver o que a gente consegue de recurso Que vai ser um pouco difícil Mas partiu, hein, mano Filha da mãe Mas na cara, sem sacanagem, hein, mano Ficou uma vida aumentada, hein, mano Temos um jogo, hein? Com calma Temos um pouquinho de munição agora Eles estão com a vida aumentada Precisamos de uma arma, mano De um taco De um cano Qualquer coisa aqui Pode ajudar a gente A levar essa partida aqui, né A levar um pouco de espaço Eu acho que o game não vai colaborar Não vai spawnar Uma arma de porrada, mano Estou fabricando umas bombinhas Abata dois inimigos no corpo a corpo É o meu desafio Beleza Então, sem tirinho nenhum Vou ter que matar uns caras na porrada Deixa eu ver Deixa eu ver O que o jogo está pedindo Entrega aqui A merda errou um pouco, hein Um tiro foi, calma Está na merda Feito Feito Não! Ela também mandou um cacete Ai, caramba, mano Última wave, deve ter mais um vomitador Mano, o jogo não me deu um pauzinho, velho Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não foi incrível, não, mas tá bom Melhor que nada, né Batamos bastante gente no soco aqui O ímpio é até um negócio que eu preciso lembrar um pouco, né, mano Tipo, se tiver dois vindo pra cima de mim É tijolada no primeiro e finalização no segundo, pô Não tem muito segredo, não Tipo assim, foi uma partida ruim? Foi uma partida ruim Mas já foi melhor que a outra já Pelo menos eu dei uso pro personagem, né Isso é muito legal do desafio também, né Você entender que cada personagem tem uma característica diferente, né Já melhorou, já foi uma nota Ah, a gente sente, né, a nota aqui, a nota melhorou Melhore três armas brancas em uma sessão E a gente libera a jaqueta bomber, pô, legal Como é que tá? Liga a jaqueta de vida em ataques Não bate corpo a corpo Ah, legal, já liberei as skinsinha Maneira pro game, né Vamos seguir Pouco preocupados com o desempenho Pouco preocupados com o rei dos ratos Podia começar a vir umas armas boas, né, mano Mas agora eu tô com muita moeda, cara Tô com 43 moedas, velho É moeda demais Mas não vem arma, cara O jogo tá de sacanagem também, irmão Cara, eu vou dar uma roletada, vamos ver Ok, ok Não é incrível, mas já é alguma coisa A pessoa de caça, ela é bem forte, né E eu tava com um revólver bem merda Então já me anima já Eu vou jogar aqui mais duração do ímpeto Eu devia ter comprado aquela faca, talvez Talvez, né, talvez Talvez eu devia ter comprado aquela faca Mas tudo bem, eu tô 28 de dinheiro ainda Tá suave E como eu falei, essa arma, ela é muito boa Vou manter a outra por enquanto Deixa eu ver se eu tenho melhorias pra fazer na arma de caça ali Porque ela é realmente muito boa Ó, já tem como melhorar o dano dela e colocar uma luneta Eu acho que eu não vou colocar a luneta não A mira dela é boa, tal Ela dá pra dar Eu até melhorar a estabilidade dela, eu melhoraria Mas eu acho que nem isso precisa, cara Porque ela é um tabucão de uma mão, tá ligado? É explosão e recarga Explosão e recarga Então, é... Eu não sei se dar essa precisão e essa estabilidade Mudaria muita coisa Então vou guardar um pouquinho de peça Ainda na expectativa de pegar uma 12, né? Pegar um negócio assim Mas essa arma aqui já é bem legal Já vai dar pra brincar um pouquinho, né? Vamos seguir avançando Como eu falei, mano O caminho de cima, infelizmente Apesar de ser o caminho do misterioso Eu acho que eu vou pelo caminho de baixo Vai ser bem difícil Porque aqui a gente tem vida inimiga e chuva Nossa, chuva de pústula é muito chato Mas é no hospital, ele tem cover, então tá bom E a gente vai pegar a TV Station Com a Batz Corpo a Corpo restaurando vida E inimigos soltando bombas ao morrer Ou seja, matar no Corpo a Corpo aqui vai ser o osso Se eu passar desses dois mapas aqui Tem uma chance, obviamente Mas eu acho que são mapas um pouquinho mais difíceis aí Então tem uma chance da gente morrer, né? Não tá legal essa arma Vamos tentar Partiu Beleza A parte boa dessa aqui, né? É que a gente pode ficar aqui dentro Porque se a gente sair, né? Tá tendo uma chuva Uma chuva do mal lá fora Então nem adianta tentar sair, né? Ó, boa Já veio uma Crawl Bar aqui Se é bom demais Eu já vou fazer uma melhoria nela E aí ela vai ficar Mortal, né, mano? Excelente E aí é aquilo Me equipar bem Tamo bem municiado Posso até mesmo Posso dar uma forçada na pistolinha No revólver de caça São 30 inimigos O que a gente não quer deixar É acumular inimigos Certo? Beleza Vamos trocar de arma Tô num canto seguro aqui Eles têm praticamente dois ângulos só pra me atacar Aquilo é um problema dos grandes Tipos ? Tipos 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 O maior problema é que esse bairro coelho chegou muito cedo, né? Tem um pouquinho de caça aqui atrás, se não me engano. Missão de caça, excelente. Missão de caça, excelente. Missão de caça. Missão de caça. Missão de caça. Márcia de caça. Nossa, ai, ai, ai! Está acabando a munição da pistolinha merda? Mas eu tô com bastante munição de caça no chão, né? Então eu vou puxar o revólver de caça. Três balas no chão, então dá pra matar três inimigos e pegar a munição. O Manny pelo menos erra pouco tiro, né? Uma ajuda sem tamanho. Beleza. Muita munição de caça por aqui na final. Uma, duas, beleza. Munição cheia de novo. Beleza, os inimigos finais já apareceram. Tem inimiguinho meia bunda. Beleza, mano. Compensamos uma partida que não estava das melhores com uma boa partida agora, velho. A gente pontuou bem, a gente vai receber um bom dinheiro. A gente apanhou pouco. E eu tô saindo com uma arma aí que tá com duas kills garantidas, que eu gosto bastante. Tô saindo com um tijolo. Cara, ui. Erros foram cometidos, mas foram consertados ainda no final. Certo? Boa partida, manos. Boa partida. Vamos torcer pra nossa sorte melhorar agora na lojinha. Que essa é que não tá colaborando muito. Eu preciso de uma lojinha um pouco melhor agora. Fundamental ter uma lojinha um pouco melhor agora. Vamos ver, né? Ai, ai. Momentos de tesão, digo, tensão. Vambora. 25 meses, 27 moedas. Excelente, excelente, excelente. A melhoria de sobrevivência é boa também. É uma boa linha. Ai, vai, lojinha colabora. Ai, irmão. Seguinte, vou pegar uma bombinha dessa e vou roletar, mano. É, não foi das melhores, não. Vou comprar esse caninho de chumbo. Nossa, eu nem tinha feito isso aqui. Não faz sentido eu querer fazer faca com ela, não. Porque ela melhora as armas de mão, né? Já que tem uma faquinha com a Hebe, vai ser bom também. Vamos lá. A gente tem, então, agora a linha de sobrevivência, né? Então a gente fabrica as coisas mais rápido. E os kits médicos estão aperfeiçoados. Ou a gente melhora o modo escuta, cara. Ah, mano. Puta que merda, hein? A fabricação é rápida, por enquanto. Não tá, mano. Não tá uma run muito boa, não, pra acionar isso com vocês, cara. Eu não sei. Talvez eu devesse ter pego aquela besta. Talvez. Mas agora já era, né? Não adianta chorar sobre a besta derramada. Não adianta uma besta chorar sobre a outra besta. Mas é o que temos, mano. Posso pegar umas armadilhas explosivas também, mano. Agora é captura, né? Então, na verdade, o ponto é que eu acho que eu vou usar essas balas dessa arma boa. Aqui. Captura não, né? É captura? É captura, pô. E por último a gente faz aí, então. Eu acho que vai dar ruim, tá, chat? Eu acho que, infelizmente, o loadout não colaborou, cara. A gente não pegou uma arma de duas mãos boa. Mas tudo bem. Essa aqui é uma mais tranquila. Inclusive, alguém comentou no meu último vídeo. Puta, eu tinha um cara escondido no banheiro e eu não abri o cofre. O cara falou, mano, ele tava escondido. O que se ele não abriu o cofre? Eu falei... Mas vamos dar uma acelerada nesse processo aqui, né? Esse é um mapa que não pode pensar muito, no final das contas. Vamos só entender aonde vai aparecer esse baú. Porque antes ele aparecia aqui em cima. Dessa vez ele apareceu lá embaixo. Beleza. Toma cuidado. Já me viram, não tem caô. Na verdade, eu preciso tentar. No final das contas, eu tenho que matar todos, né? Então... Ok, mano. Ai, a bomba... O copo tá aqui. Grilhamos. Tô machucado pra cacete, mas tem caô. Uma boa partida, cara. Na medida do possível, né? Dá uma curadinha. Opa, vou trocar. Foda-se. Não compensa. Não tem. E agora, manos? A lojinha de agora vai definir a nossa partida, certo? Porque a gente vai ter que inventar o rei dos ratos porque a gente tem. Que é um revólver bunda e um revólver bom, né? Uma arma boa e uma arma péssima. E, mano, ter que matar o rei dos ratos do Billy não vai ter como. Vai precisar melhorar mais uma arma pra liberar a skin, né? É isso, mano. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que não vai dar, não. Eu acho que, pô... É isso. Pra onde agora? É a vingança do rei dos ratos, rapaz. Eu acho que azedou. Tentar. Quem acredita sempre alcança. Garoto! Uma pra sair do zero. Jogo safado. Beleza, pô. Vamos com munição de caça no talo. Vamos com bomba no talo. Munição explosiva. Vai. Ah, munição incendiária, velho. Que delícia, cara. Sabe o que eu consigo fazer? Consigo, velho. Nossa, o jogo colaborou demais. Nossa, o jogo colaborou demais. Cara, existe um mundo. Existe um mundo, senhoras e senhores. O que eu posso comprar aqui? É... Bombo, rifle semiautomático e pontinhos. Eu vou gastar tudo, né? Agora o bagulho é... Ficou louco. Do nada. Vamos mandar aqui um kit médico mais rápido. E o kit médico aperfeiçoado. Então eu vou entrar já full cura. É... Full vida no mapa, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer de melhoria aqui na 12 em específico. É o mais importante. É o dano e a recarga dela, né? E vai dar pra fazer tudo. Beleza, mano. Pode curtir o solzinho que vocês merecem. Quem ficou aqui até agora acreditou. Pode mandar aí no comentário pra saber que assistiu tudo. Manda aí. Eu acreditei, Patifão. Eu vou saber que você tava aqui, velho. Numa partida que pareci... Quer dizer, ainda tem que vencer, né, Chachi? Tô cantando vitória um pouco antes da hora. Mas é que o cenário é bom. O cenário é bom. O cenário é bom demais. Ah, eu só tô com pouca munição de 12, creio eu, né? Eu devo estar com bastante incendiária, ó. É, eu tô com 4 incendiárias, mas munições normais. Eu tenho somente 2, né? O que é um problema. Eu acho que não pode mais roletar, né? Não mesmo. Eu vou comprar armadilhas explosivas, né? Porque no final das contas é o que o dinheiro dá. E, mano, eu não tenho nada a perder. Então, mano, 3 balinhas de rifle semi-automático é melhor do que nada, né? Vou gastar, como eu falei, tudo. Não vai sobrar nada. A gente vai entrar no mapa com... Cara, se eu rodar... Não, eu vou guardar com a munição, cara. Porque se for pra fazer, é isso. A chance... Se eu rodar um medkit, quer dizer que eu já rodei demais, tá ligado? Quer dizer que já azedou. Se eu precisar rodar esse medkit, azedou. Ah, comprei tudo aqui. Então, mano, agora eu vou comprar todas... Todas isso aqui só pra fechar a árvore, né? Vai finalizar o jogo aí com o máximo de melhorias possível. Dênis, mano, não tem motivo nenhum, tá? É literalmente só pra gastar todas as moedas do game. Não quero finalizar com moeda guardada. E a gente vai fazer a última melhoria aí, hein? Então vamos chegar no nível máximo. Cara, aqui não vai me ajudar em nada, mas é isso. A gente começa com um tiro explosivo. Depois a gente parte pro revólver de caça. E torçam por mim, senhoras e senhores. Na verdade, também eu tenho aqui as bombinhas de pipetinhas que são boas, pô. Então vamos lá. Cara, pode dar muito ruim, pode dar muito bom, pode dar em algo, pode não dar em nada. Pode dar e acabar dando. Pode dar e desdar. Nada certo aqui, senhoras e senhores. Nada certo, nada certo. Pode dar e desdar. Pode dar e desdar. Eu fiquei preso na maca, cara. Ah, se eu não acredito nisso. Tá muito confiante. Tá muito confiante. Eu nem cheguei a pegar uma pessoa de caça. Ai, que fase difícil. Ai. É isso. Na vida a gente ganha, a gente perde, meu filho. Faz parte. Gostaram da gameplay? A vingança. Esse aqui vai se chamar A Vingança do Rei dos Ratos, né? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve pra mais. E aí, repito a Ebi ou finalizamos por aqui? Eu não sei. Vou deixar com vocês aí pra decidir. Muito obrigado por terem assistido. Nos vemos no próximo vídeo. Talvez, não sei se esse é o último, mas eu vou deixar os comentários aí pra vocês aí se vocês querem mais ou não. De todo jeito, agradecer vocês por todo esse caminho com The Last of Us, parte 2, sem volta. Um beijo, tamo junto. É nóis, até a próxima. E valeu.